Sei que você deve estar em outros braços, o cara nem imagino quem ele é. Amigos, olá amigas de todo o Brasil, estamos começando mais um conteúdo aqui no nosso canal no JNTV. Não é inscrito, inscreva-se, deixa o seu like, deixa o seu joinha pra gente interagir com você aqui no nosso canal. Bom, o assunto de hoje envolve a minha vida pessoal também, né? E a do cantor Cristiano Neves. Vamos fazer uma comparação. Você é o que você tem, o que você veste. Isso é uma verdade. Outro dia teve um amigo, né? Eu acho que não foi nem por maldade, né? Não foi nem por maldade. Ou talvez foi, não sei, não vou revelar o nome dele aqui porque ele é inscrito no meu canal, não quero que ele saia do nosso canal, não. Me perguntou lá nos comentários, fez os comentários, né? O comentário não foi maldoso, né? Mas fez, fez no outro canal, nesse aqui não. No outro canal, no JNTV 2. Eu tenho dois canais aqui no YouTube. Perguntando se eu não vou trocar aqui o nosso look, né? Porque eu estou gravando sempre com esta camisa preta. Porque essa camisa preta, ela vai ser o uniforme, né? Do JNTV, né? Do nosso canal aqui no YouTube. Inclusive vai ser, vai ter uma logo. Eu já estou acostumando os nossos seguidores, né? A gravar sempre com esta roupa num dia especial. Vou colocar um outro look. Mas por enquanto vai ser esta camisa preta com a logo da JNTV. Então fiquem tranquilos que logo, logo aqui no bolso, né? Vai aparecer a logo da JNTV. Nós somos o que vestimos, o que temos, né? E se você não corta o cabelo, as pessoas já começam a fazer algumas perguntas, né? Se você não tira a barba, o que está acontecendo? Está pagando promessa? O que é que você está fazendo com que você anda tão relaxado? Sua barba está grande? Sua barba está feia? Seu cabelo está grande? Não tem dinheiro para cortar? Essas são algumas perguntas. E outro dia, né? Eu deixei o carro no Lava Jato e estou andando pé na rua, tranquilo, né? A cidade aqui é do interior, cidade pequena, Alto Araguaia. Pelo menos umas três pessoas me perguntaram. Ah, cadê o carro? Falei, o Bradesco tomou, o banco tomou. Não paguei as parcelas. Então, gente, olha, nós somos o que temos, os bens materiais, né? A roupa que você veste, se não for de marca, as pessoas observam. O calçado que você calça, as pessoas também observam. Jesus, amado. Então, você vive para quem? Para você ou para a sociedade? Nós vivemos para a sociedade. A sociedade nos julga bastante. Isso que acontece, né? Se você não está de carro, no carro do ano, se você não está com aquele carro que as pessoas são acostumadas a ver você de carro, pode ter certeza que vai surgir uma pergunta. O que aconteceu? Cadê o seu carro? Está andando a pé? Aquela camisa, por que você não está usando mais? Você vestia bem? Hoje você está usando uma roupa simples. O que foi que aconteceu? O cabelo está grande, a barba, como eu já citei. Então, gente, parece que a sociedade quer que você esteja sempre com um bom look, com um carro novo. Eu viajo muito para a praia. Graças a Deus, Deus me dá esse poder de viajar com a minha família. Viajava com meus filhos, agora eles estão todos grandes, adultos. O Francisco está com 20, a Kevly 22, o Ástela 25. Então, eu não tenho mais criança, tenho jovens, adolescentes, adultos já. Então, eu viajo só eu e minha esposa. Nós viajamos, a gente produz conteúdos, matérias com artistas na praia. Sempre viajo para Porto Seguro, João Pessoa, Salvador. Viajo para o Nordeste, gosto muito do Nordeste. Então, quando vai chegando o final do ano, já surgem as perguntas. Por que você não viajou? Você não vai viajar? Gente, eu já viajei no início de janeiro. Vou viajar agora em 2022, em janeiro de 2022. Então, surgem essas perguntas. Nós somos o que temos, né? E se você não tem bens materiais, mora de aluguel, anda de bicicleta, você não tem tanta importância na sociedade. Uma vez eu trabalhava numa fazenda, eu era chefe de almoxerifado, e o meu patrão, ele é um espanhol, né? Eu falo fluentemente espanhol, não é em função dele, não. Convivi com ele depois no curso da universidade, né? Eu sou formado em jornalismo e letras, e letras eu optei pelo espanhol. Então, eu entrei com esse, chama-se seu pepito, José Gonzales, o apelido de pepito. Então, eu entrei na caixa econômica de uma cidade, próxima aqui de Mineiros, e como na fazenda, onde eu trabalhava de chefe de almoxerifado, isso em 1995, a gente já dava sempre cheio de barro, né? Eu, como andava mais limpinho, não trabalhava na lavoura, o seu pepito foi adentrar a caixa econômica, né? Todo melado de barro, né? Barro vermelho da soja, porque aqui é uma região que planta muita soja, ele foi impedido de entrar na caixa, porque estava muito sujo. Eu, como estava limpinho, me dei de patrão, né? As pessoas julgam a gente, né? Pelo que a gente tem, pelo que você é, da forma que você veste, e é assim, é a sociedade, podre. Mas vamos falar do cantor Cristiano Neves. Outro dia teve um comentário lá, porque o Cristiano Neves, ele não evita de fazer vídeo sem camisa, porque ele está muito magrinho. Gente, o que que tem? Se ele gosta de fazer vídeos sem camisa, não há problema nisso. Não há problema. Outro dia me perguntaram, o Cristiano está para a chacra. Onde que é a chacra do Cristiano? Para quê? Eu não vou falar, não vou falar onde que é a chacra. É em São Paulo. Ele tem uma chacra lá em São Paulo, uma chacra muito bonita, tem piscina, né? E ele passa momentos agradáveis lá na chacra, né? Então, as pessoas julgam até o artista, ele tem que justificar o que ele tem, se ele tem bens materiais, como é que ele se trata no Beneficência Portuguesa. Ele já contou numa entrevista para mim que ele tem as reservas dele, né? Ele trabalhou muito antes de começar a pandemia. Então, quer dizer, não vamos julgar o cantor. E o carro? Outro dia eu sorteio da moto, não aconteceu o sorteio da moto. Ele está deixando nessa poeira abaixável. Ele vai fazer sim, com certeza, né? Então, ele fez uma viagem para o Rio de Janeiro. As pessoas perguntaram se aquele carro que ele estava lá, junto com os amigos, era dele mesmo. Ele tem um carro muito bom mesmo. Não vou falar a marca aqui, nem a placa, né? Mas ele tem. Então, vamos parar de observar as pessoas. Se você julga o seu amigo, a sua amiga, porque ela está vestindo Calvin Klein e depois ela está vestindo aí Malvin ou outra marca, que não seja uma marca famosa, para quê? O que vale isso? Essas coisas nós não vamos levar de forma alguma juntamente com o nosso caixão. Se a gente for enterrado, né? Que a maioria, às vezes, são cremados. Então, você não leva isso. Nem para o crematório e nem para o cemitério. Não vai lá. O relógio, a pulseira, o seu carro, a sua casa, a sua fazenda, o gado, nem cabe. Nem cabe. Então, não vale a pena você julgar as pessoas por isso. Você gostar de uma pessoa só porque ela tem um carro importado, só porque ela tem uma casa que tem piscina. Eu tenho piscina aqui na minha casa. Eu sou doido para comprar outra casa sem piscina, porque eu nunca vi dar trabalho desse jeito. Todo final de semana você tem que fazer uma limpeza, porque suja, né? Gasta com cloro, gasta com algecida, né? Com clarificante para deixar aquela água bonita. Depois você entra o cabelo e fica tudo esquisito, duro, né? Então, tem gente que é desse jeito. Fica observando as coisas, né? Por que o Cristiano Neves não tem o avião dele? Por que ele não tem o avião próprio dele? Por que ele não tem o avião? Porque ele não quis ter o avião. Pagar uma parcela cara, hangar. Imagina se o Cristiano tivesse agora o jatinho. Ele já anda de jatinho, né? Ele aluga lá e vai, faz os shows e volta. Numa boa, tranquilo. É melhor você fazer a locação de um avião do que você ter o próprio avião, que gasta muito. Então, o meu recado hoje, para fechar e amarrar tudo que eu disse, pare de julgar as pessoas, né? Pare de julgar as pessoas e ver as pessoas, né? Com os olhos da sociedade. Porque a sociedade quer ver você com o cabelo cortado todo final de semana, roupa de marca, calçado bom, carro do ano, viaja para a praia. É isso. Agora, se um dia você cair lá, enfermo, no leito do seu quarto, na sua cama, doente, eu duvido se essa pessoa vai lá te visitar, vai levar lá um afeto para você. Não vai. Eles querem só o seu fim. Então, gente, é isso. O recado de hoje é esse. Pare de julgar as pessoas e pare de julgar o Cristiano Neves. Pare de querer saber dos bens do Cristiano Neves, tá bom? Grande abraço para você. Para você que fez as perguntas, não para os meus queridos seguidores aqui, porque a maioria, todos eles querem só o bem do nosso cantor Cristiano Neves. Fiquem todos com Deus. Um grande abraço do José Nildo e até o nosso próximo conteúdo. Se Deus quiser, ele há de querer. É triste ver um homem apaixonado perder sua mulher.